Olá gente, olha a extraordinaríssima da Paulinha pra mais um vídeo, hoje aqui no sítio Cajazeira, município de Arara, olha só, estou aqui na casa de Rael, olha lá o pessoal ali do lado aquele abraço para todo mundo e vamos ver o vídeo gente, vocês lembram da lagoa de Manelope? quem já tomou banho aqui, vou lá naquela lagoa ali pra vocês verem quem já tomou banho aqui, entendesse? vocês viram como a Vera é louquinha né gente, então é assim mesmo, então vamos para o vídeo tá o pôr do sol olha gente o pôr do sol vai, vai pega o boi vai lá vai lá vai lá vai lá mas rapaz, só porque eu estou pegando a visão ai que lindo o pôr do sol né como é o nome do sítio? pôr do sol olha o pôr do sol olha lá o pôr do sol olha lá o pôr do sol o pôr do sol clareou vai lá o pôr do sol eeei eu pego a fazenda de vida não pude mais o gado está no açude muito gordo com saúde já fiz tudo com teu fude zerando meus animais eeei chega aqui patrão uuuuuh deixa o seu versão para sair no programa eeeetaa vai lá diga ai seu pôr do sol eu estou dizendo já estou aqui nesta fazenda telenova de feitiço aqui tem um gado novo a lagoa por ai meus amigos estão acoló e aqui está aqui estou dizendo vai ser besteira e eles tudo estão assistindo uuuuhuuu a rocha e o feijão macaca está no chão e aí vai 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 eita menina me das um beijo só não quero no pescoço quero no bico do peito no lugar que não tem osso para quando eu ficar mais velho me lembrar do tempo moço eeeetaa eeeetaa o açude quando seta deixa a lama no furão o fogo quando se apaga deixa a cinza no fogão a vovei quando termina deixa a dor no coração eeeetaa rocha o nó uuuuhuuu eita é o seu sirva é estouro chama olha olha o pó do sol que lindo eeeetaa 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 que chique rapaz o homem fez vários versos arrasou estourou olha ai a famirinha da Paulinha toda chique tem um lá em casa e tem um lá em casa daora olha a outra ali ó eeeetaa agora eeeetaa agora eeeetaa 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 o pó do sol no sítio cajazeira né olha que lindo o pó do sol gente ó é riacho fundo aqui? é só ali né que é cajazeira eeeetaa 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 isso é que é maravilha né a gente num sítio ali a lagoa tá vendo gente a lagoa olha que lindo ó muito lindo o sítio pô do sol no riacho fundo gente eu achando que era cajazeira só que é riacho fundo que lindo que chique bora linda olha tá pegando a visão do pó do sol velho olha que chique olha a casa da cachorra ali ó tá vendo ó que linda como é o nome da cachorra? vem olha que linda olha como é o nome dela? que linda olha elas chuchinha 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 as duas mora as duas dormem aqui ela não vai não que ela tá pensando que não é hora de dormir agora né filha tão linda ela agora agora vamos pegar o biseirinho ali hum nós pegamos a vaga vamos lá vamos pegar a vaca agora o biseiro vai mudar e é? é pegar o biseirinho eita deixa eu filmar ele pegando os piseiros deixa eu filmar ele pegando os piseiros deixa eu filmar ele pegando os piseiros vou ver esses vaqueros pegando o bicho chega bote pra cá que nós vamos pasturar a vaca é uma linha ih correu que? 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 bota aquela ah não tem que sair de correr ela cuidado essa vaca seu sebeirinho os cachorros morrem os cachorros morrem essa vaca não pega seu sebeirinho não quando ela correr vai ter uma vaca sério e essa areia já entra olha hoje nossa olha agora A vaca é braba, é? Lá vem eles, a vaca. Ela é um cuidado na Mary, vai, olha a Mary, o que aquela outra está fazendo? É a sorte que está seco. Quer bolo? Bolo de chocolate? Pega! Eca! Agora passa a mão no shopping! Qualquer coisa não vai passar debaixo do arame, né? É não! Pode não! Pode ir! Olha gente, a lagoa do Manelope. Nós vamos agora lá pegar a visão. Vera, tu vai puro pedaço de qualquer coisa, né? Eu não sei pra que tu fosse pegar na merda, Vera. Olha a visão extraordinaríssima. O povo lá em cima, olha. E nós aqui. Bora! Extraordinaríssima, Vera. Meri! Meri! Meri ficou! Meri! Oh! Meri ficou! Meri daqui! Hay! Are! Que lindo a casa de Rael! Olha, que extraordinaríssimo. E a Vera agoniada, Vitória. Porque se a vaca vir, a vaca pega ela. Olha só que extraordinaríssimo. Deixa eu ir ver. A Vera é mãe mortenta, viu? Olha, Sete, o que a Vera vai com ela na mão? Sete! Vá por aí, eu vou pegar você. Lá vem a vaca, Vera. A vaca, Vera. Gente, a vaca vem atrás não, olha só. Vera, a vaca vem. Dá ela a vaca, Vera. Não, não dá a vaca, Vera. A Sete que raiva chamou, viu? Ela já vinha até de nós, que é a peste. Quando ela olhou para nós, Vera. Vai que eu fui ficar parada para filmar, pô. Vamos por ali, da outra vez? Aí nós passar ali, ó, quando nós for. Olha só. Quando eu vi a vaca vindo, Vera. Já pensou se a Mero vinha? Olha, gente, a lagoa de Manelope. Olha que lindo. Tá vendo? Ai, Vera. O espinho pegou aqui, meu. Você tá doendo. Fica filmando esses caralhos. Olha. Que linda. A Vera. Toda melada na bosta. Nós vamos por ali agora, né, Vera? Por ali, ó. Para não passar pelo boi. Aí nós passamos embaixo do arame e vai. Já na frente da casa de raios. Mas parece que ela vai botar dentro de sacada. E agora? Olha, gente, que lindo. Vamos filmar aqui? De jeito, né, para dormir não. Tem uma seca no meio, né? É. Aí tem que fazer minha tarrafa, né? É. Nós vamos por ali, ó. Passa ali, ó. Vamos por aqui. Porra, vamos andar lá rápido. Quanto que a vaga vença. Quer tomar banho, doutora? Eu não. Tirar as caças. O chote. Depois tu veste. Eita, Vera, a vaca tá vindo. Ai, Nossa Senhora, corre. Não tá, não. Mentira sua. Tá, do pincelhinho, olha. Ah, do pincelhinho. Grita não, viada. Não, Vera. Para de gatice. Olha, Vitória. Vera, cagatice. Boa? Porque já tomou banho aqui nessa lagoa. Despeito. Diga aí, ó. Bora, Vera, por ali? Não. Simbora? Bora lá, por mãe. A metade é de raio, a metade é de outro, né? Cala a boca. Tem vários donos aqui. Cada cara tem uma parte. Não entra ali, ó. Passa debaixo do arame, nós estamos protegidas. Ai. É, mas por uma vaca dar uma carreira na gente, não demora, não. Tu quer ir pular? Tu vê. Eu vou por fora e tu vai por dentro. Mas se a vaca correr, eu filmo tu. A vaca. Tu corre. Para de pegar em bosta, Vera. Ai, Vera. A bicha mordeu com força. É. Nem de vaca. A porra vai pular? Pula ali. Vá pro lar. E vocês que não tem medo dela? Aqui também. E vocês que não tem medo dela? Aqui também. Aqui, Rael. Para, Vera. Peguei-lha. Está lá no canto. Eu vou logo aproveitar e passar debaixo daquela água. Olha lá. Eu vou travado, hein? Para nós, amiga. Olha aqui, não fica? Uhum. Eu acho que o Dano foi lá para outro sítio. Então, lá. Eu acho que o Dano foi lá para outro sítio. Não, não está bem, não. Não. Entendeu, gato? Entendi. O que é isso de Rael? Não sei. Não é da tua irmã? Será aí? É bem aquele pedacinho. Tu acha? Bora passar já aqui debaixo, não? Está lá para frente. Está lá para frente. Nós passamos logo aqui, né? A vaquia pegando nois. A vaquia pegando nois. Bora, veranda. Tu quer que elas me arremarem? Bora. Não, eu. Sim, Vera Vera, deixa eu levar essa daí Deixa eu levar Eu levo